Diretamente é, restante love fuck É o James do Beat Starfield Tenho solarado bom pra dar um peão Sem nada pra fazer, saquei meu foguetão Liguei nas mais lindas, convidei os parceiros Somente os de verdade é tchau pros berriqueiros Litoral sul ou norte, as piranha que escolhe Já completamos o tanque de combustível da Porsche Antes de descer a serra, vamos passar ali na terra Comprar a Jack e a Red e a Ciroc pra elas O canque pra relaxar, bate uma brisa de quebra Mais um bonzinho de verdade, é o resumo com elas Vem, vem piranha encostar Vem, vem, vem piranha encostar Vem, vem piranha encostar Encosta aqui na grade Pode ficar tranquila, cê só vai sentar mais tarde Pode ficar tranquila, cê só vai sentar mais tarde Então, diretamente é... Restante, love back É o James do Beat Starfield De ensolarado bom pra dar um pião Sem nada pra fazer, só queimei o foguetão Liguei nas mais lindas, convidei os parceiros Somente os de verdade é tchau pros berriqueiros Litoral sul ou norte, as piranha que escolhe Já completamos o tanque de combustível da Porsche Antes de descer a serra Vamos passar ali na terra Comprar a Jack e a Red e a Ciroc pra elas O canque pra relaxar, bate uma brisa de quebra Mas o bonzinho de verdade é o resumo com elas Vem, vem, vem piranha encostar Vem, vem, vem piranha encostar Vem, vem, vem piranha encostar Encosta aqui na grade Pode ficar tranquila, cê só vai sentar mais tarde Pode ficar tranquila, cê só vai sentar mais tarde Então, diretamente, restante, love back É o James do Beat, Starkville